Gente, aqui estou eu abrindo esse vídeo nesse formato de vlog que eu gosto bastante de fazer pra mostrar pra vocês todos os presentes que eu ganhei de aniversário, então vão ter vários dias aí que eu vou mostrar nesse vídeo que eu ganhei presentes que foram chegando ao longo dos dias, não foram assim, oh meu Deus, tantos presentes mas foi muito legal, foi um aniversário muito especial, pra quem não sabe, meu aniversário é 27 de novembro e eu fiz 27 anos, 27 no dia 27, é uma data assim que eu acho legal, né, importante porque é 27 e 27 e é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo Gente, eu tô muito ansioso, eu não faço ideia do que tem nessa caixa, sério, eu tô muito, muito, muito ansioso e tipo, muito curioso, sabe, vai ser uma surpresa e, ai, sério, meu Deus, olha o tamanho dessa caixa, gente eu não faço ideia mesmo do que tem aqui dentro, não, sério, eu não tenho nenhuma ideia, não tenho nenhuma pista do que é mas, bora lá Tentar não me cortar, né, muito importante E bizarro que esse estilete tá enferrujado, sério, olha isso, deixa eu ver se tá aparecendo ali Olha isso, gente, meu Deus Ainda não dá pra saber o que que é Porque tá assim Vamos abrir junto com a câmera, vamos lá Gente, vem brulhado num... olha isso Vem brulhado num negócio É um livro Tem um negocinho aqui Deixa eu ver Oh, meu Deus Deixa eu ler o bilhetinho Ai, gente Que fofo, o recado dela é maravilhoso Gente, olha esse pacote, que lindo, maravilhoso Maravilhoso, 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 maravilhoso Vamos abrir Vou abrir junto com vocês Que, tipo, apesar do plástico ser um pouco... o plástico, a embalagem ser um pouco transparente E eu não consigo ver o que que é Opa, tem que abrir aqui também Pera aí, são duas coisas, agora que eu vi Meu Deus, eu achei que era um presente Tipo, tem dois presentes aqui Meu Deus, vamos abrir aqui, vamos lá Tem um outro recadinho no outro também Deixa eu ler o outro recadinho Pera aí Ai, gente, que maravilhosa Nossa, meu Deus, adorei Ai, gente, dois recadinhos, tipo, diferentes ainda Vamos abrir E bora lá Meu Deus, eu não acredito Ironside da Holy Black Gente, olha isso Meu Deus Nossa, é o último livro da trilogia Fadas Usadas e Modernas da Holy Black Cara, tipo, ela me perguntou sobre esse livro esses dias E eu nem imaginei, sabe Tipo, eu só... eu tava falando assim Que, tipo, ai, eu não tinha esse livro ainda Que é o último da trilogia E eu queria muito Ai, não acredito, finalmente Eu vou poder ler a trilogia completa Ai, sério, que legal E, tipo, o Holy Black, gente, é a minha autora favorita Ai, Tiffany maravilhosa Meu Deus Vamos ver o outro Bora ver o outro, bora ver o outro Vamos abrir Vamos lá Mano, meu Deus Nossa, Tiffany, meu Deus Como não te amar Gente Sério Eu não acredito Alma Negra é o último livro de uma outra trilogia da Holy Black Que é uma trilogia que eu amo Que é a trilogia Gata Branca E eu não tinha conseguido comprar esse livro ainda Porque normalmente ele tava bem caro Ou ele tava fora de estoque Ou então ele não era vendido pela Amazon, sabe Quando eu procurava na Amazon Enfim Gente, eu não acredito Sério Ela me deu as duas conclusões de duas trilogias da minha autora favorita Ai, meu Deus Sério Eu não sei nem o que falar Ai, Tiffany é maravilhosa demais Obrigado, obrigado, obrigado Sério Eu amei os presentes Meu Deus Gente, agora eu cheguei em casa E tem mais um presente me esperando Foi um presente do Felipe O Fê Grilo Então eu não faço ideia do que tem aqui dentro desse pacote Mas eu tô muito feliz por ele ter conseguido me dar esse presente Fê, muito obrigado E vamos abrir logo, né Vamos pro unboxing Então bora lá Já abri Juntos Gente Que legal Nossa, olha É um livro do Neil Gaiman, gente Que massa Eu não conhecia esse livro Erros Fantásticos O Discurso Faça Boa Arte De Neil Gaiman Aqui atrás diz assim Seu marido fugiu com um político Sua perna foi esmagada Engolida por uma jiboia mutante Gente, parece muito Aquele humorista que fala Nossa O bombeiro Bryce Passaram com uma roda Na cabeça do meu filho Sabe É muito engraçado Alguém na internet acha que o que você faz é idiota Ou ruim Ou pouco original Gente, que massa Sério E olha essa capa, gente Deixa eu abrir isso de uma vez, né Vamos lá Gente, sério Olha essa edição Que coisa maravilhosa Meu Deus Pera que eu acho que tem uma cartinha aqui Gente Pera que tem mais coisa Meu Deus Como assim Calma Vamos Olha só Vamos por partes Gente, tô muito chocado Vamos ver Gente, aqui tem uma cartinha Gente, que legal Lógico que eu não vou mostrar Vou ler E depois eu falo pra vocês Então vamos lá A gente já tinha mostrado a capa Já tinha mostrado a lombar Da parte de trás Mas olha em dentro, gente O formato que ele é feito É muito maravilhoso Tá quase um ASMR aqui, né De páginas Olha que coisa mais linda Sério Eu amo esse tipo de coisa Eu amo diagramação, sabe Eu amo esses layouts Assim Ai, é tudo muito incrível Gente, meu dedo tá muito preto na câmera Jesus Tá muito estranho Sério Essa luz tá muito estranha no meu dedo Meu Deus Que medo Parece que meu dedo tá bronzeado Andando nos nós Mas é isso aí Vamos focar no livro Gente, sério Deixa eu virar aqui Olha que coisa maravilhosa É muito lindo Eu tô louco pra ler Quero ver se eu já leio nesse fim de semana Porque, meu Deus Gente, eu falei com o Fê agora Sobre o livro E eu fui ler, né Me inteirar melhor sobre ele E esse não é um livro exatamente do Neil Gaiman Foi transcrito um discurso do Neil Gaiman Em uma faculdade Então, ele me deu esse livro Principalmente pelo design que tem dentro desse livro E como eu tô fazendo curso de design Eu gosto muito dessa parte de design editorial, né Que é o que eu tô aprendendo agora na faculdade Olha que maravilhoso esse marca páginas É daqueles de Ema, sabe? Nossa, é muito lindo E aqui tem um CD dele, gente O Fê Ele é cantor E as músicas dele são maravilhosas Sério Inclusive, se inscrevam no canal dele Eu vou deixar o link ali em cima pra vocês nos cards Lá no canal dele tem todas as músicas E elas estão disponíveis em todas as plataformas digitais Deezer, Spotify Apple Music Enfim, estão em todos os lugares aí Pra vocês poderem ouvir YouTube Sério As músicas dele são maravilhosas Não é porque é meu amigo Mas é porque realmente as músicas dele são muito boas E, sabe, ele tem uma música pra cada momentinho Que você tá passando Que você tá se sentindo Então, sério Realmente é muito, muito bom Gente, sério Esse CD tá lindo Olha esse CD, gente É muito maravilhoso E ainda veio autografado Ai, que legal Deixa eu abrir aqui Olha, tem uma abinha Tudo chique o negócio Deixa eu abrir Gente, olha essa arte Sério Que CD maravilhoso Meu Deus Tá muito lindo Fê, brigadão E vamos lá Aí pro livro Gente, calma aí Na parte de trás tem mais coisa Socorro Como assim? Nossa Aqui tem um cartãozinho Esse cartãozinho eu acho muito, muito lindo Eu já tinha visto Na casa dele Eu já tinha me mostrado É muito lindo É uma frase da música dele E, meu Deus Tem mais uma escrita aqui no cartãozinho E atrás, gente E atrás, olha só Tem o outro CD dele Que é maravilhoso Meu Deus Com dedicatória e tudo Gente, essas músicas Eu amo demais E essa capa, gente Eu acho essa capa muito linda Muito fofa Com esse cor do sol aqui Tá muito legal Deixa eu pegar aqui o CDzinho Aí aqui dentro tem O encartezinho Gente, que lindo Olha só Sério Maravilhoso Meu Deus Eu nem acredito que eu tenha esses CDs finalmente Porque eu ouço direto as músicas dele Sério Eu gosto muito Eu escuto no trabalho Eu escuto em casa Eu tô no ônibus Eu escuto Eu acho muito bom É muito legal ter amigo artista, né, gente Olha só Tem até um cartãozinho aqui Que maravilhoso Meu Deus Tá tipo só mexendo o vídeo, né Porque realmente É coisa que eu gosto E coisas que eu gosto Eu gosto de compartilhar com vocês Vocês sabem E, gente Olha que coisa mais maravilhosa Olha essa Essa arte, gente Do CD Tá muito linda Sério, Fê Eu não sei nem o que falar Muito, muito, muito Muito obrigado mesmo Pelos presentes Eu amei todos Sério Eu tô muito louco Pra poder colocar logo Os CDs no meu computador E ouvir Eu tenho as músicas no Deezer Não tem problema Mas eu quero ouvir no CD Que vai ser muito legal também E, ai, muito massa Essa sensação de botar o CD Pra tocar realmente E, com certeza Eu vou ler o livro Já, assim Ô, gente Sério Eu amei demais Demais, demais Muito obrigado Gente, eu ganhei mais presentes Sério Eu não acredito que eu ganhei tantos presentes Eu me senti muito amado Assim, no meu aniversário Foi muito legal Gente, a Martina Maravilhosa Da minha sala De aula da faculdade Ela fez um bolo de cenoura Maravilhoso Com cobertura de chocolate E levou pra gente Cantar parabéns Foi muito, muito legal Fiquei com bastante vergonha Mas foi muito massa Vou deixar aí as fotinhos Eu soprando o bolo Fazendo careta E também o boomerang Que a Erika fez Ah, gente Foi muito legal Foi muito divertido Eu vou mostrar pra vocês Outros presentes Que eu ganhei também Gente, a minha amiga maravilhosa A Yasmin Da minha sala Ela me deu Esse estojo maravilhoso De Harry Potter Se alguém quer me dar Algum presente Assim, ó Pra acertar Me dar coisa de Harry Potter Nossa, eu amei Olha só Que coisa mais linda, gente Que coisa mais bem feita Olha esses desenhos Sério, eu achei muito, muito maravilhoso E ainda tem um bônus, gente Tem um plus Olha só O que que tem aqui também Olha esse chaveirinho De Harry Potter, gente Que coisa mais linda Sério Eu adorei Eu tô com dó de usar Assim porque eu tenho medo de estragar Então eu acho que eu vou usar ele No próprio estojo Aqui no zíper do próprio estojo Porque Ai, sério, gente Eu amei E a Mari me deu Esse chocolate maravilhoso aqui A Mari Que é aquela minha amiga da faculdade Também E me deu aquele livro Wicked, sabe Que eu mostrei no Book Hall Gente, a Mari é maravilhosa Olha só Esses clássicos da Cacau Show Meu Deus Eu tô muito, muito ansioso Pra comer Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Pra mostrar melhor pra vocês Já deu uma rasgadinha na caixinha ali Mas tudo bem Gente, olha isso Meu Deus Eu tô ansioso pra comer isso E o Matheus, gente Meu melhor amigo de infância Ele foi lá no meu trabalho E olha só o que ele me deu, gente Olha o tamanho dessa caixa Da Cacau Show Gente, olha que coisa maravilhosa O negócio é muito chique Sério Olha isso Deixa eu tentar abrir aqui Pera aí Coordenação motora nota 10, Eduardo Parabéns Gente, olha só Tem umas trufas aqui E tem esses chocolates aqui Com porcentagens de cacau diferentes Tem uns virados aqui Mas tudo bem Cada negocinho desse daqui Cada espaço desse Tem mais de um chocolate Dá pra ver por aqui, ó Tem mais de um Aqui tá meio caído Mas isso aí Gente, eu tô com muita vontade De comer isso aqui Vocês não têm noção E por último, gente Olha o presente que eu ganhei Da minha irmã Eu ganhei um All Star Eu queria um All Star novo Há muito tempo Meus outros All Stars Estão bem velhos E eu adoro calçados E olha essa cor Esse All Star, gente Olha esse azul marinho Sério, é muito lindo Eu adorei o presente Se eu pudesse Eu colecionava tênis Eu adoro tênis Adoro sapato Adoro calçados em geral E sério Nossa, eu ganhei presente Muito maravilhoso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostaram Não se esqueçam De se inscrever ali embaixo E pra receber todos os novos vídeos Todas as novidades Aqui do canal Eu sempre falo de livros, séries, filmes e música E também faço vlogs relacionados a esses conteúdos Não se esqueça de deixar o seu gostei ali embaixo Isso é muito importante E ajuda bastante na divulgação E no crescimento do canal E do meu trabalho Um grande beijo E tchau